E essa música homenageia a todos os nossos amigos que estão presentes. Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você E a palma de samba mandou me dizer Não vou pra momento, vou nesse momento Me vai despertar por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade sem medo de agir E nossa intimidade você vai me ouvir, meu amigo Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você E a palma de samba mandou me dizer Não vou pra momento, vou nesse momento Me vai despertar por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade sem medo de agir E nossa intimidade você vai me ouvir Eu vencendo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos pelo mundo melhor Com você que fiz certo o que jamais falhei E ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar no teu choro Quero sorrir no teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar no teu choro Quero sorrir no teu sorriso Valeu por você existir Amigo Tô bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos pelo mundo melhor Com você que fiz certo o que jamais falhei E ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar no teu choro Quero sorrir no teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar no teu choro Quero sorrir no teu sorriso Valeu por você existir Amigo Amigo Tchau.